Fala pessoal, estou aqui com mais um produto, hein? Maravilhoso, esse projetor GALAX Deixa eu passar mais detalhes desse produto aqui pra você Ele possui aqui uma caixa de som show de bola pra você ouvir música aí no seu quarto, na sua sala Possui entrada USB, você tem todos os controles, ainda mais Controle remoto, isso aqui é muito importante Possui Bluetooth e ele faz um efeito Aurora Boreal Não vou falar muito não, vê esse vídeo aí, saca só E aí 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 Gostou desse produto? Maravilhoso, hein? Quer mais detalhes? Então Acesse no site onlikebrasil.com.br e acompanha a gente aí nas nossas redes sociais. Ah, lembrando, hein? Dá um like aí pra fortalecer. Valeu, pessoal, e até a próxima.